E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Mandei um alô aí nos comentários que vocês estão aprontando aí no início de abril. Eu vou trazer esse vídeo hoje pra gente conversar um pouco sobre o evento de Páscoa que tá tendo aqui. Começou aí essa semana, é o Noble Garden. Então, o que acontece? Pra Aliança, ele tá aqui em Goldshire, tá? Como você faz pra chegar aqui? Lá nas Ilhas do Dragão, em Taldraços, que é a cidade principal, Valdraken, Taldraços é o terreno. Vai ter uma questzinha nova aqui, vocês vão ver que tem um NPC por aqui dando uma quest pra esse evento, tá? Vocês vão entrar e se vocês forem Aliança, vocês vão pegar o portal aqui pra Stormwind. Se for Horda, vocês vão pegar lá pra Ogrimar. Daí vocês seguem onde tá a quest marcando aqui, vai marcar aqui, né? Saindo de Stormwind, vai vir aqui nesse pedacinho. E aqui vai ter esses dois NPCs, tá? Que são os NPCs do evento, tá? O que vende as paradinhas é essa daqui, tá? É o Vendor. De interessante, aqui tem várias coisas de transmog, tá? Tem chest, tem a orelha de coelho, tem outros hobbys diferentes, tá? Mas o que mais chama atenção aqui é esse brinquedo aqui, ó. No meu caso, né? Que é um brinquedo que tem 15 minutos de cooldown e ele funciona como uma Hearthstone. Ele faz um teletransporte e ir lá pra Valdraken. Ele custa 250 desses ovinhos aqui, tá vendo que eu peguei um monte? É bem rapidinho, eu vou mostrar pra vocês como pega, tá? Fora esse brinquedo aqui, tem esse outro aqui que parece que é uma cesta que você coloca o pet na montaria, mas eu não testei. E tem uma montaria, pra quem é colecionista de montaria aí, tem esse Swift Spring Strider aqui, ó. Tá? Tem esse aqui, ó, que é uma galinha mais ou menos, né? Parece um chocobo do Final Fantasy, tá? Fora que tem outras coisas, aqui é pet, né? Tem várias coisas aqui pra você colecionar, tá? Então, você vai chegar aqui e vai pegar essas quests. Aí o que você vai fazer? Você vai começar a andar em volta aqui, você vai achar esses ovinhos em todo canto, ó. Aqui já tem um, ó, tá? A Blizzard mudou esse evento esse ano, e agora esses ovinhos, eles aparecem muito mais rápido. E se você tiver em party ou raid, etc, ele, todo mundo consegue pegar, ele não some, tá? Então, ó, tem um aqui no canto, ó. Sempre que você vê o pessoal, sempre que você vê o pessoal por aí, é, não sei porque não apareceu o loot nesse aqui. Acho que foi porque eu peguei agora há pouco. Sempre que você vê o pessoal cutucando em algum lugar, né? Então, esses ovinhos estão lá. Ó, tem chance de aparecer em cima aqui do poste. Tem chance de aparecer aqui dentro, ó. Olha só, aqui dentro da moitinha, né? Tem gente que vai customizar aí a tecla Interact, né? Que você tem aí nos Key Binds, e vai ficar apertando, andando, apertando, mas... Na minha humilde opinião, não vale a pena não. Só fica andando mesmo, dá uma olhadinha. Dentro desses matinhos aqui tem também, ó, tá vendo, ó. E eles spawnam muito rápido. Então, o que você vai fazer? Ou você vai juntar 500 primeiro e pegar montaria, se você quiser. Eu acho que não vai ser o meu caso, porque eu não faço questão. Ou 250, ó, aqui tem ovinho, certeza, se ele tá brilhando ali, ó. Ou 250 pra pegar o brinquedo, que eu acho que vale muito a pena aquele brinquedo. Vai facilitar muito aí até o final da expansão. Principalmente porque tá chegando aí um pet novo. Então, sempre tem aquilo, né? Vem, volta, vai pra cidade. Pega alguma coisa. E precisa voltar de novo. Fazer um enchant e tal. Então, eu acho legal vocês terem esse brinquedo aí, tá? Aqui brilhou onde ele pegou o ovinho, que eu não vi. Aqui, ó, bem na minha frente, ó. Então, pegando esses ovos aqui, você pode ver que só esse pouquinho aqui eu já peguei um monte. Vocês vão começar a abrir. Eu vi que tem chance de cair o item de transmog dentro do ovo. Deve ser bem pequeno, mas olha, eu já tinha comprado a calça, né? Aí, eu abri uns ovinhos desse aqui e acabou dropando a calça de novo. Então, tem chance... Opa! Olha lá, ó. Dropou a chest. Muito bom. Então, não compre, tá? Não compre os itens de transmog. Não faça que nem eu gastar os 25, porque eu já gastei em nome de vocês aí pra ajudar vocês com isso. Então, não compre até você farmar tudo o que você quer, tá? Esse evento, ele vai demorar aí, vai durar dias, né? Não sei se já tem uma data aqui. Deixa eu dar uma olhada no meu calendário se tem alguma coisa já falando. É esse aqui, ó, Numble Garden, tá? Então, ó, ele não vai acabar aqui. Não vai acabar aqui. Maio... Não tá previsto ele pra acabar tão rápido, não, viu? Ou não tem data pra acabar mesmo. Vamos ver. Vou dar uma voltinha aqui. Vou olhar aqui de novo, ó. Porque a gente tá aqui. Ele começou aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se ele tem data pra terminar. Tem, ó. Data pra terminar. 17 do 4, tá? Então, vocês têm aí uma semana. O que dá pra pegar tranquilamente, tá? Tudo aí que você precisa. Mas, se fosse pra focar, né? Falando de novo. Foque em pegar o brinquedo. Porque o brinquedo vai ajudar muito. Tem uma segunda Hearthstone. É muito bom. Muito mesmo, né? A não ser que você seja um mago, né? Que você abra portal e evapora que você quer pro lugar que você quer, né? Isso já vai facilitar muito. Ó, tem um aqui em cima, tá? Então, boa caçada aí. Bom jogo pra vocês. Feliz Páscoa pra família de todo mundo aí. Obrigado por todo mundo que passou essa semana no canal. Deu um alô. Mandou comentário, tá? Em breve eu vou trazer aí o vídeo falando das míticas aí. Se bobear eu trago amanhã mesmo. Eu consigo fazer ele mais bonitinho aí. Pra não trazer uma coisa com tanta pressa, tá bom? Então, um abraço aí. Bom jogo e boa caçada. E aí Tchau, tchau.